E seguindo essa linha de interação da TV Mar Canal 525, nós estamos também ainda reforçando a ideia mesmo dessa democratização e também de acesso ao público em todas as esferas. E quando se fala do mês da mulher, naturalmente nós vamos trazer também aqui no programa o corretor de Jair do Almeida para, com o quadro Momento Seguro, apresentar como tema de hoje quais os produtos, quais os serviços que uma seguradora pode oferecer para o público feminino. É agora, no Momento Seguro. Dija, rapaz, que saudade, hein? Bom dia, Dijão. Depois de umas três, quatro semanas aí, estamos aqui mais uma vez com muito prazer. E como sempre combinando, né? Como sempre combinando. É porque você é um cara elegante, essa é a verdade. Então, tem que combinar com as pessoas elegantes, né? Dijair, uma barba bonita, inclusive, um sinal, parabéns. O quadro Momento Seguro, ele tem sido, assim, muito acompanhado todas as quintas-feiras pelos temas escolhidos. E nós estamos, né, de uma maneira, tá, eu diria que significativa, nós temos a obrigação todos os dias de abrir o espaço de uma maneira muito democrática no aspecto social. Mas o mês de março é considerado o mês da mulher. Entendo que todos os meses, eles pertencem às mulheres, não existe essa questão de pertencimento masculino ou feminino. Mas a mulher precisa, exatamente, desse espaço para poder repetir e provocar uma reflexão na sociedade. Quais os serviços que a mulher hoje tem à sua disposição para poder uma seguradora ofertá-la e dê também a ideia mesmo de uma democratização, uma igualdade nas relações humanas. Bom dia, Dijair. Bom dia, Verdelan. Bom dia a todos que estão nos acompanhando pelo Instagram, pela TV Mar, canal 525. Primeiramente, parabéns para as mulheres. Como você disse, é o mês comemoração ao Dia das Mulheres. Na realidade, é todo dia, Dia da Mulher. Isso. Todo dia, Dia da Mulher. Penso exatamente assim. Quando a gente está nesse momento, a gente chega, expressa essa satisfação e está agradecendo você, mulher, que nos acompanha, que a gente sabe da batalha do dia a dia, às vezes com dupla, tripla jornada. E nada mais justo, você até tocou na situação bem bacana, Verdelan, nada mais justo do nosso programa, do nosso quadro, fazer essa homenagem à mulher. Então, a gente sempre procura pautas factuais para que a gente possa transmitir essa informação de acordo com a necessidade da sociedade. E hoje, seria injusto a gente não falar sobre os produtos de seguros voltados para a mulher. Na realidade, Verdelan, o que a gente vê é que houve um crescimento na procura por vários seguros, inclusive o seguro de vida, principalmente com relação ao público feminino. E quando a gente fala em seguros, as seguradoras têm um cuidado em preparar um produto voltado para esse público. E aí a gente pega uma referência do Instituto Nacional do Câncer, onde fala que no ano passado foram mais de 300 mil casos de câncer, sendo 27,8% só de câncer de mama. Então, esse produto que a gente vai falar agora, o seguro de vida específico para a mulher, onde ela pode contratar o seguro garantindo um valor X, uma cobertura, para que no caso que ela venha a ter o diagnóstico do câncer, ela receba em vida aquele valor, para que ela possa fazer o acompanhamento em outro centro médico, para que ela possa também ter uma qualidade de vida, porque a gente sabe que esse momento, ele é muito complexo e tem a questão até de exames também, Verdelan, que às vezes o plano de saúde termina não cumprindo e aí você pensa no psicológico da mulher nessa situação, como é que ela fica. Então, a seguradora oferece, segundo a opinião médica, oferece todo um diferencial para que a mulher se sinta mais tranquila naquele momento que realmente ela precisa de apoio. Então, esse é um produto muito bacana que eu falo sempre. Para mim, é um produto que vale a pena a mulher ter. Agora, muita gente já conhece esse produto, isso fica muito mais a cargo do corretor de seguro, ele tem a obrigação de mostrar, de apresentar. Por exemplo, o marido vai fechar ali aquela pólice e de repente tem esse serviço, o corretor tem essa obrigação ou tem muita procura já, já é de conhecimento da sociedade e do público feminino, mais necessariamente, em procurar um serviço como esse, Jair. Sim, na realidade o que acontece é que quando a gente fala em público feminino, o público feminino, ele tem mais a preocupação da proteção, seja ela a proteção individual ou da família. De uma forma geral, o seguro com o público feminino tem crescido, a gente tem notado isso. Tem companhia que teve um crescimento de 27% dentro da carteira dela somente com o público feminino. Que maravilha. Então, as mulheres estão procurando mais esse tipo de seguro, até com uma forma de prevenção, porque a mulher é assim, ela é prevenida. Nós homens não, a gente, quando vai para o médico a gente já vai nas últimas. A mulher, ela se preocupa, ela se previne, né? Então, logicamente, o seguro também tem essa percepção. Agora, é importante quando se tem um tema como esse, porque muitas vezes o telespectador, quando acompanha o de Jair Dalmeida, pensa que, ah, o pessoal vai falar do momento seguro somente para seguro alto. Mas existem várias modalidades em que uma seguradora pode cobrir e ofertar todo o apoio, não somente para um cliente, mas também até mesmo para uma pessoa que não tem ainda nenhum tipo de carteira firmada com alguma operadora, mas naturalmente precisa do serviço. Essa importância é o que precisa ser fortalecido daqui para frente, Jair? Talvez seja o maior desafio para uma seguradora mostrar para o público os serviços e para segmentos tão importantes como esse, como você está escolhendo no tema de hoje, para o público feminino? Pois é, Videla, você falou uma coisa muito importante, quando a gente começou o momento seguro, a gente sempre procurou trazer a informação relevante para a sociedade, porque o seguro não é só o seguro alto. Então, tem outros seguros que, durante esse período que nós estamos aqui, há quase dois anos, em agosto faz agora dois anos do momento seguro, a gente trouxe vários produtos, seguro bike, seguro vida, previdência. E no caso da mulher, além do seguro vida, tem um seguro alto também, que é um seguro diferenciado, que é um seguro que tem central, por exemplo, central exclusiva para atendimento à mulher, tem curso de mecânica, em algumas regiões tem até curso de mecânica, então são produtos voltados para o público feminino. Então, note que as seguradoras, elas têm essa preocupação, elas estão numa fase de sororidade, esse termo, nesse mês vai ser usado muito, que é aquela preocupação que você tem de entender a mulher e respeitar a opinião dela, ouvir e respeitar, então, a sororidade. Então, as seguradoras, elas estão nesse sentido em busca de ouvir a mulher e procurar trazer produtos diferenciados. E o corretor de seguros, como profissional, ele deve também apresentar as propostas, ou tentar, pelo menos, transmitir a informação para que seus segurados, eles possam refletir essa situação com os seus cônjuges e as mulheres também, elas possam também ter essa reflexão. Mas lógico que elas vão ter, que elas são muito mais atenadas que nós. Sem dúvidas. E quando se fala de uma sequência, por exemplo, de serviços como este, Jair, essas tendências, pelo que você acompanhou, você tem buscado conhecimento, você tem participado, por exemplo, de encontros, tem feito um bom network também fora do estado de Alagoas, para poder continuar oferecendo o que há de melhor em serviços, não somente pelo seu lado profissional, mas o lado empresarial também, que está muito presente em sua vida. Quais são as tendências para esse segmento, para os próximos anos, ou até mesmo agora, para 2022, em contato, por exemplo, com outras operadoras e num congressamento mesmo, como aconteceu recentemente na semana passada? Olha, Viderano, você falou uma coisa agora que, nesse último congresso, foi o que a gente mais falou, foi sobre conexão. Então, eu acredito que tanto o corretor, o mercado, de uma forma geral, ele está aqui em conexão com a sociedade, está em conexão com o seu segurado, principalmente, se a gente falando com relação à mulher. Então, inclusive, teve uma palestra com a Isabelle Camargo, que é jornalista, que foi fantástica a palestra dela, que ela falou em várias situações do nosso dia a dia, onde muitas vezes a mulher tem uma jornada tripla, que é dona de casa, trabalha e ainda estuda, ou quadrupla também. Então, são mulheres que são guerreiras. A gente sabe essa questão da mulher como ela é guerreira. E aí, quando você vai para esse tipo de congresso, você se atualiza, você faz network, você nota que as companhias estão indo nesse sentido, de forma de trazer mais produtos, de uma forma que tenha essa conexão com a sociedade, de forma mais prática e simples. Não é à toa que a tecnologia está ajudando bastante. Jair, eu gostaria de agradecer pela sua participação. Muito obrigado. E na semana que vem, já com um novo tema, sua presença na quinta-feira para mais um quadro do Momento Seguro. Sim, com certeza. Para a semana, a gente vai estar falando sobre os cinco dicas sobre seguro viagem. Então, para você que nos acompanha toda quinta-feira, não perca na próxima quinta-feira, na TV Mar, canal 525, Momento Seguro. Um grande abraço para todos e um excelente final de semana. Parabéns para vocês, mulheres que nos acompanham. Um oferecimento, Jaraguá Seguros. É isso mesmo, rapaz. Quem vai gostar, por exemplo, do tema da próxima semana é o Alexandre Lino, né? Quando fala seguro viagem. O homem gosta de viajar. Quem viaja é ele, né? Fica sonhando ali no computador, nas passagens para a Europa. A meta dele agora é a Turquia, viu? Turquia, né? É, rapaz. Sujeito ambicioso. Ele não vai fazer implanta e cabelo, não, né? Não, vai não. Vai só para conhecer a cultura, né? Bom, vamos trazer o repórter Fernando Palmeira agora voltando das ruas da capital alagoana ao lado do Chico Nogueira. Quais as novidades, Fernando? Oi, Vidalã, voltando. A novidade que entristece a todos nós e traz uma revolta naqueles candidatos a ter a CNH em Alagoas é que houve suspensão das provas práticas do DETRAN para aqueles que vão fazer as provas de volante, de direção, para ter acesso à CNH, a Carteira Nacional de Habilitação. Uma revolta é a informação que nos chega agora em primeira mão para você, telespectador, ao vivo da TV Mar, no TV Mar News. Pessoal, principalmente, não só da capital, mas do interior do estado, revoltadíssimo com essa notícia de última hora que chegou, a informação, não deu tempo, muitos geram do interior para fazer essa prova prática de volante, de direção para a CNH e o DETRAN suspendeu, assim, de forma, inadvertidamente, o que está trazendo mal-estar em todos os candidatos, que são muitos, de Maceió, do interior e até mesmo de outros estados, estão muito chateados com essa atitude do DETRAN Alagoas. Vamos aguardar e é tema que nós poderemos... Pajussara, Ponta Verde, olha só quantos turistas, e aqui nas imagens do Chico Nogueira, olha o que a municipalidade, com a iniciativa privada, praticamente tem toda a ola de Ponta Verde, Pajussara, reservada para aqueles que praticam esportes, para os atletas, para os que fazem o Cooper, a segurança. Aqui, essa via totalmente liberada para o pessoal. Para aqueles que pensam que em Maceió não é sempre verão, lendo engano, que chegou o mês de março, o verão vai acabar, vai chegar inverno e vai parar de forma nenhuma. O ponto instagamável, como diz o Chico Nogueira, é aqui, ó! Já teve confusão! É a cadeira gigante! Olha, é empolgante, a fila continua, mas graças a Deus, sem maiores confusões e até tem um cidadão aqui, que é o Jair Dusson, da cadeira que eu falo, homem da escada. Está aqui, Jair Dusson, e aí? Ideia boa, acabou a confusão quando você teve a ideia de trazer a escada para faturar um dinheirinho e está tudo em hora de você estar botando a escada para a mulherada, principalmente, aí? Positivo! Depois que eu trouxe a escadinha aqui para auxiliar a subida de todos vocês, melhorou aqui, não teve confusão mais, graças a Deus. E graças a Deus, estou levando o pão de cada dia para casa. Tem um valor específico, você fotografa, cobra mais caro, como é que é? Dão quanto querem, como é que é a cobrança? É, aqui ninguém é obrigado a pagar nada. Quem quiser me ajudar com a gojeta, bem. Quem não estiver com a gojeta no momento, sobe do mesmo jeito, é para todos. Ninguém veio concorrer com você, nem quer problema com você até agora, graças a Deus, né? Não, até agora não, é só o homem da escada aqui. Então, o homem da escada tem que ir na prefeitura, é bom que você fique com exclusividade, credenciado pela municipalidade aí, tá bom? Um abraço para você. Muito obrigado a isso. Antes de devolver, mineirinho, quem sabe eu encontre algum mineirinho, um mineirinho por aqui, é de onde? É de São Paulo, não? Não, Santa Maria, Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, Alô Gaúcho, Tchê, e você também de lá? Rio Grande do Sul também. É a patroa? Aham. É a família? É a família. E essa menina bonita também aqui, é de onde é a cidade lá? Santa Maria. Santa Maria, terra quente, né? Isso. Um abraço. Um abraço para vocês todos aí, pessoal que está na fila. Essa cadeira que é sucesso, já teve confusão, já teve briga, mas o importante é que temos a harmonia, e é um atrativo que nos chama a atenção, porque ainda continua aí fazendo sucesso, seja de inverno, quando chegar, seja no verão, primavera. O importante é ter esse point que o nosso turista tanto gosta e tenha paciência de ficar na fila para curtir Maceió nessa atração maravilhosa que é a cadeira gigante. Maceió é sempre massa. Mais e mais do Chico Nogueira e Fernando Palmeira para a TV Mário da Organização, Maradona de Mello, o canal 525, o NET, claro, 20 anos ao lado do nosso turista. Vida e a galera hoje, com você. É, rapaz, está certo. Fernando Palmeira acompanhando todos os detalhes. Você volta amanhã, viu, Fernando? Um grande abraço para você e para o Chico, aí pelas ruas da capital Alagoa. Vamos trazer agora Arnaldo Ferreira, o nosso jornalista com análise a respeito dos principais assuntos em Maceió, em Alagoas, no Brasil e no mundo, no cenário político. Participação diária aqui no TV Mar News. Olha, gente, dentro dos próximos dias, nós vamos ver uma debandada geral. O troca-troca de partido. Muita gente vai correr para a União Brasil, entre 15 a 17 deputados estaduais. O presidente da sigla, da nova sigla, será, ao que tudo indica, o deputado Marcelo Vitor, presidente da Assembleia Legislativa e ainda no Solidariedade. Eu perguntei a ele, quando o senhor assume a presidência do UB? Ele disse, vamos aguardar a direção nacional divulgar os nomes, a lista dos nomes dos presidentes dos diretórios estaduais. Mas está praticamente tudo certo. A outra grande movimentação é o governador renuncia ou não até o dia 2 de abril. Se esperava que ele fizesse isso até o dia 2 de agora desse mês, 2 de março, para que a Assembleia tivesse 30 dias aí para organizar a eleição indireta e eleger o deputado Paulo Dantas, do MDB, e presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Eu perguntei ao presidente da CCJ, o deputado Paulo Dantas, quando ele assume o governo, ele disse, não sei, estaria ele procurando um vice no Judiciário, um vice no próprio Legislativo, um vice dentro do próprio governo. Mas ainda não há nenhum martelo batido, porque depende da posição do governador Renan Filho. Vai governar até o fim, até o dia 31 de dezembro? Ou vai renunciar até o dia 2 de abril? O clima é de muita expectativa. O Estado está praticamente parado. em função disso, do governo tampão ou do governo atual, que vai até o fim? Enquanto isso, a gente está vendo aí, né? É, e vamos continuar acompanhando, tá, Arnaldo Ferreira, essa situação que tem sido muito preocupante para os alagoanos, né? Essa sucessão do atual governo que tem deixado a desejar em várias situações aqui no nosso Estado. Nós vamos encerrando esta edição do programa TV Mar News. Vem aí mais um programa líder em audiência na grade da sua TV Mar. E claro, amanhã eu te espero às 8h30 da manhã para mais uma edição do programa TV Mar News com muitos assuntos, reportagens, entrevistas de estúdio e informações que passam a ser destaque a cada 24 horas estamos colocando em evidência com a nossa produção. Um grande abraço, acompanhe a nossa reprise no decorrer do dia. Fique com Deus e até amanhã, se Deus quiser. e até amanhã, se Deus quiser.